Obrigado. 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 Então caiu o fogo do Senhor, que consumiu o local de arena e as pedras e a terra, e ainda lampeu a água que estava no ventre. E dentro do fogo, caiu o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Diz-lhe Elias, lança em mão dos profetas de Barra, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom e ali os matou. E dentro disse Elias a arra, só de que o homem tem, porque já se ouve com o livro de Adonante e o Senhor. Subiu a cara com ele e a bebê. E Elias, porém, subiu ao cimo do carnel e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu rosto, só de que o homem olhe agora para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse, não a água. Então me disse Elias, volta. E assim, no sétimo mês. A sétimo mês disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena com uma palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a cara. A parede o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Mentre que pouco, o céu desce cresceu com nuvens de vento e pariu na chuva. A cara descobriu ao carro e foi para Jezéu. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual sentiu os ombros e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezéu. Acabe fez a vida de Jezéu, o que mantendia Jezéu a feita, e pode matar todos os protestos da espada. Então Jezéu mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprovém. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia. E veio e se acertou debaixo de um símbolo, e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Leitou o símbolo debaixo do símbolo. Eis que o anjo colocou o que lhe disse, levanta-te, homem. Olhou e ele viu junto a cabeceira um pão cozido sobre pedras em praça e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou-no a dormir. E voltou sempre a mesa do anjo do Senhor. Tocou-me e disse, levanta-te, homem, que é o caminho que esperasse sobre o mal do mundo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Olé, que é o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E ele escreveu a palavra do Senhor, e lhe disse, que faça a dia em dia. Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a gloria, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Diz-se de Deus, sai, ponte neste monte, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande corte e vento rendia os montes e desperaçava as peinas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o cicinho, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias, em qualquer um rosto do seu lado, estará em mim, ouçando em casa da cadeia. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que faça a dia em dia. Ele respondeu, tenho sido e restreito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Diz-se do Senhor, vai em volta do caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, onde já estarão, eis sobre as filhas. A Jeú, filho de Insi, ungirá as reis sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safá, de Aperveolá, ungirá as profetas em teu lugar. Quem escapará a espada de Israel, Jeú matará. Quem escapará a espada de Jeú, Eliseu matará. Vamos ler os versículos juntos. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se trocaram a barral, e toda a boca que não o beijou. Amém. Vamos orar? O Deus de Tiago faz oração para nós aí. Amém. Amém. Senhor Deus, amado Pai, Deus em nome de Jesus, mówme da minha presença. Kitaes, a palavra que eu fico, Deus tem, nos dividia a grande direção, ao simplicity do futuro, aqui brasileira, excelência. Amém. 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 Deus do Teu servo, Deus do Teu carinho nos alimenta o nosso passo para ter uma meditação a Deus ele se falou e canta de hoje nós está bem esperando a trecha em nossos filhos e nós possamos gozar para o nome e para o nome amém amém amém, vamos lá então profeta em vídeos nesse momento aí, vitória e depois no momento de depressão esse nome aí é Gavi Levi E a gente que é um professor que deu a aula para nós sobre depressão. Então, as ideias boas desse texto é dele. As unidas são dele. Aí eu tenho uma vestidinha, ele vai piorar porque estava muito bom. Então, é esse professor que é o autor desse estudo aí na internet. Ele não está e sabe o estudo, não. Irmãos, alguém aqui já passou por depressão? Alguém entra por depressão na família? Levanta a mão aí. Assim, próprio na família. Uns 10% né? Em 2007 eu tive um pouco de depressão. É muito ruim. Quem já passou ou quem já conviveu com alguém de depressão sabe que é muito ruim. E aí, nós vamos ver aí. Vai passando. Nós vamos ver aí. Isso é o caso de Elias e não é que funciona isso. Se a gente olhar na Bíblia, isso não é coisa nova. Na Bíblia tem vários homens de Deus com depressão. Vários homens de Deus com depressão. Alguém lembra alguém com depressão na Bíblia? Que é isso? Davi, né? Os carros 51 ou 52, né? É uma revelação disso. Você vê que ele estava com depressão profunda. Quem mais? Só? Jeremias. Jeremias. Jeremias, aparentemente, está. É, porque Jeremias parece que é pela Bíblia e tem depressão, né? Ele é apelidado o profeta Chorão. Jó. Jó. Jó do Senhor. Mas, quem é Jó não? Porque Jó? Ele fala só eu que pegava a finalidade da Bíblia. Ele era muito paradigoso. Quem mais? Moisés. Moisés teve, aparentemente, né? Ana. Ana. Ana, a mulher de Eucândara. Ana teve, né? Eu imagino José, no primeiro momento, quando foi de casa nas cisternas, os irmãos, ele passou ali, como diria o bom, uma magrela vida da depressão, né? José, que não foi de casa nas cisternas. O apóstolo Paulo também teve momentos da vida dele, que teve crise de depressão, né? E se você for lá de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar muitos, né? O apóstolo João? O apóstolo João? É. A gente não tem, né? Pedro, talvez, também. O João, a gente não tem esse, também, a situação, o contexto, né? Pode ser que tenha passado, né? Olha, nos nossos dias, isso é uma coisa muito mais normal. Muito mais normal. Olha, a gente, é assim, colegas de trabalho, né? Pessoas da igreja, a família, nós do ministério, para ter três caras de depressão, nos outros dias, nos últimos anos, aí, três caras de depressão, né? Pastores que são até pastados do ministério, que é uma depressão. Entre os professores, então, é muito caras de depressão, né? Minha cunhada, sábado passado, ela está lá na casa minha sogra, no santo, minha cunhada, ela está lá, triste, ela é abatida, e uma colega dela, que é suicidada, por causa de depressão, né? Será que o segundo caso é em poucos meses, né? Lá de Betinho, né? Então, uma coisa, ele está aí no dia a dia. E aí, nós vamos ver, hein, olha, como é que aconteceu com Elias, e como ele saiu disso, né? Como Elias caiu nisso, e como ele é um tanto disso, né? Então, passa aí, né? Então, Elias tinha grandes expectativas em que a gente saia. Vocês viram aí no capítulo 18, né? Gente, a gente ora para cair chuva, mas alguém aqui já orou para cair fora do céu? Ninguém. O pior é se você orar e cair. Eu acho que a gente espalha na hora, né? Se não morreram no coração. Elias orou para cair fora do céu. Quando eu leio esse texto, eu li esse dia para trás, a Bíblia estava lendo, o livro de Reis. E aí, quando você olha a história de Elias, né? 850 profetas inimigos, clamando aos neus deles, e não aconteceu nada. Aí Elias faz assim, traz água, muita água, molhou a lenha toda. Assim, agora, né, nós vamos orar, e vai cair fogo no céu. Gente, orar para cair fogo no céu. Mas Elias orou e caiu fogo no céu. Fogo no céu. Aí, logo na sequência, aí, no capítulo 18, ele vai botar para chover. Havia três anos e seis meses que nunca havia chuva. Belo Horizonte ficou ali, né, trinta dias sem chuva. A gente entrou em desespero. Trinta dias sem chuva. A gente orava, mas nem acreditava mais. Elias ficou três anos e seis meses, é? Quantos meses que na total nós vivemos? Três anos e seis meses. Trinta dias sem chuva. Quarenta e dois meses sem chuva. É muita coisa, gente. E aí ele fala, mas Carol, você desce, porque vai cair chuva e vai mudar tudo. E você vai ficar tolado no barro. Se você não sai daqui rápido, aí acaba o homem. E acaba que tinha medo de Elias. Acabe saiu correndo. E aí Elias ajoelhou e encurbou, na verdade, é aquele jeito que os cristãos, os cristãos, os cristãos, gostam de orar, encurbados, assim. Ajoelho e coloca a cabeça no joelho. Elias ajoelhou e encurbou na terra e orou. Aí virou para o empregado dele, e aí Eliseu, o servo dele, ele falou assim, e ele está ali no chuva aí. Aí Eliseu, nada, não se pera aí. Orou de novo. Olha lá, está caindo o chuva. Nada. Quantas vezes ele fez isso? Sete vezes. Na sétima vez, ele disse, eu falo que estava dentro do que? Uma pequena nuvem de tamanho da mão de um outro. Se você olhar para o que é mais delicado, era bem pequeno. Gente, agora imagina uma nuvem que está bem na mão de um outro. E quem ele fez? Corre, a rua vai molhar a gente. Saiu correndo. E do jeito que ele falou, aconteceu. Elias era um homem acostumado com tantas expectativas. Elias já ressuscitava crianças naquela época. Elias já fazia milagres trementes naquela época. Ele é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. É um dos poucos que não morreu. Elias não morreu. Quem é o outro que não morreu na Bíblia? Enoque, né? Somente Enoque e Elias não morreram e foi para o céu direto sem passar pela morte. E aí, ele é um dos poucos.